Muito bem, Chuka Ai, desceu de novo Não vai Olha, é só colocar a câmera Colocou a câmera, você A Chuka menos acerta Olha lá, Chuka Então vai, Chuka Eu acho que eu tenho que filmar você Você é bom, já é emagrecido Enroscou no chão a minha Enroscou, foi, foi Para de filmar, eu vou jogando Você está tão melhor com a câmera Será que eu peguei isso? Oh, yeah